Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Jaguar CX75 que nada mais foi do que o hiper carro da marca que comemorava os 75 anos da Jaguar lá em 2010 foi um protótipo apresentado no Salão de Paris que contava com motor híbrido de 890 cavalos e 100 kg de torque que é realmente uma vitrine de tecnologias que a Jaguar estava apresentando naquele momento que serviu de tendência de design para os modelos da marca dos anos seguintes e é com esta máquina que nós estaremos levando para dar um rolê pelas estradas do México então se você gosta da ideia, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo se inscreva se ainda não for inscrito e me siga no Instagram que é arroba oluan.youtube O Jaguar CX75 é um sucessor espiritual do XJ220 que foi o hiper carro da marca lá dos anos 90 ou seja, o legado desse carro era muito importante e você vê que ele contava com visual bem futurista sendo um modelo conceito com apenas 6 unidades sendo produzidas um carro extremamente raro até hoje em dia mas você vê que ele é um carro que envelheceu super bem ele não parece ter mais de 10 anos ali de projeto não é à toa que ele apareceu no filme 007 Spectro foi o carro ali responsável por ser uma grande vitrine da Jaguar do grupo Jaguar Land Rover que acabou servindo ali de marketing não só da Jaguar mas também do filme com um carro que era totalmente atemporal para a sua época o que eu achei curioso aqui é o painel todo digital você vê que era uma tecnologia que em 2010 ainda estava engatinhando mas aqui eles já conseguiram soluções bem inteligentes eu achei que o painel do nosso Kwid foi totalmente inspirado no painel deste carro só que aqui muito mais preciso o do Kwid, aquele painelzinho digital é bem pouco preciso mas enfim, fica a menção honrosa né então a gente vai levar essa máquina aqui para fazer um layout control na nossa autoestrada aqui do México para conferir a aceleração e a velocidade máxima lembrando que ele está levemente modificado com o kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal para ficar um pouco mais equilibrado e dinâmico então bora lá armar o layout control vamos sair aqui arrancando vamos acelerar tudo que dá para ver a velocidade que ele vai atingir a aceleração dele é realmente impressionante viu parece ser um carro bem mais novo do que ele realmente é já passando aqui de 300 km por hora você vê que as lanternas traseiras dele lembra bastante o Jaguar F-Type né não só F-Type, mas todos os modelos da Jaguar que vieram a surgir anos depois do lançamento desse carro e ó, 353 km por hora 54, 55 é um carro que aparentemente anda muito bem né você vê que ele aceitaria até um pouquinho mais se tivesse mais potência no motor mas o fato é que aqui nós temos um carro com aerodinâmica ativa e toda a vitrine de tecnologia da Jaguar daquela época e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal beleza galera? bom, e esse foi o vídeo de hoje vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todos tudo de bom pra vocês valeu, falou